E aí galera, a primeira neve dos Estados Unidos de 2019, a primeira neve caindo. O bom é quando aqui tá nevando, tá frio, não precisa ser usar geladeira. Eu abro a porta do quarto e coloco a água aqui na janela, aqui mesmo. A água fica gelada, aí eu tomo a água aqui depois que ela tá bem geladinha. Mostrar a primeira neve pra vocês verem caindo. Aqui de cima da casa, da minha janela, da minha casa aqui. Ó a neve aí caindo. Já tem gente rapando neve aí. A quantidade de neve aí. A nevinha caiu pra nós agora. Hoje é dia 1º de... Primeiro não, hoje é dia 2, né? Mas começou a nevar ontem a noite, de 1º de dezembro de 2019. Hoje é 2, né? Agora é meia-noite, acho que meia-noite 20, 4, não sei, coisa assim. Aí tá caindo a neve. Tem gente rapando a neve na rua já, ó. Como é que a neve tá caindo aí. Deve ter caído no mínimo aqui já umas... Ah, no mínimo umas 10 inchas quase aqui. Vai umas 10 inchas mais ou menos. 10 inchas mais ou menos. Deve ter nevado já. Eu creio, né? Até amanhã cedo vai ter muito mais do que isso. Talvez vai cair umas 14 inchas mais ou menos. 13 mais ou menos, talvez até amanhã. Vamos ver como é que vai... Vai tá até amanhã. Aparece que vai nevar amanhã. Hoje, inclusive amanhã. Amanhã também, que é terça-feira. Amanhã já é terça-feira. Hoje já é... Hoje é segunda. Amanhã já é terça. Até terça-feira vai tá nevado. Eu creio que vai nevar aí uns dois pés de neve mais ou menos. Eu creio. Olha aqui. Ovo pra cima aqui. Arrasava aí, tudo cheio de neve. Dei uma folha nelas também. Caiu tudo. Olha aí, pro galera aí. Aí vai pra você, Fabiano. Você que gosta de ter... Querendo vir pra cá. Agora é carrapa a neve, que é o nós aqui. Olha aí, pra você ver aí, ó. Já tem gente rapando a neve, já. Passou uma patroa lá embaixo. Tá indo pra algum lugar lá, a paneve. Olha ela, vai passar lá embaixo. Nossa. Nossa senhora. Tá aí, Fabiano, é isso que foi pra você. Amanhã eu vou fazer mais uns vídeos e jogar na internet aí pra galera aí. Vinha, tá aí. Mas... Acho que tem umas 11 índias de neve aí, né? Aí, eu vou pegar o tempo e eu medir depois e eu vou ver. E aí, eu vou pegar o tempo. Tá aí. Tá aí.